Olá turmas, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que vamos aprender hoje? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, hoje vamos trabalhar sequências textuais, as sequências descritivas e também as sequências expositivas. Certo? Então, vamos à nossa aula. Hoje vamos estudar textos que possuem características bem específicas, tipologias que são relacionadas, ou seja, denominadas como descritivas e expositivas. Então, pelo nome de cada uma delas, você já tem uma noção da função destes tipos de textos. Descritiva ou sequências descritivas, certo? O texto descritivo tem a função de descrever, vai trazer para a gente, por meio de palavras, a reprodução de uma imagem, como se fosse uma fotografia. Ao ler um texto descritivo, você consegue visualizar, por meio das palavras, como o objeto é, certo? Você consegue criar essa imagem mental. E o texto expositivo é aquele que tem a função de expor, e expor, muitas vezes, informações relevantes para a sociedade, ou até mesmo expor curiosidades que vão trazer um certo entretenimento para a gente. Isso vai depender muito da função de cada texto, certo? De cada gênero que for trabalhado, que for lido. Ok? Então, para começar a nossa aula, eu vou trazer aqui para vocês um quadro muito famoso, colocando aqui esta obra, Iracema. Ok? Ela é uma personagem, Iracema, que este quadro retrata uma personagem do autor José de Alencar, um escritor romântico que viveu aqui no Brasil, ali no período do século de 1800, certo? Ali por volta já do período da independência do Brasil, ok? E percebam que ele escreveu uma obra intitulada Iracema, que fala de uma bela Índia e as aventuras que ela vive, certo? Neste período, um período que está voltando, ou seja, marcando ali o início da colonização do Brasil. Ok? Agora, observem aqui, nesta imagem, neste quadro, o que nós podemos visualizar, certo? Eu quero saber os elementos que compõem este quadro. Observe que o nosso quadro está com uma moldura, certo? A tela que foi pintada, você consegue visualizar aqui as imagens. O que nós temos aqui? Observem, a praia, o mar, um pouquinho agitado, certo? Você observa uma vegetação ao fundo, uma floresta e, claro, Iracema, a Índia, certo? Observe que Iracema está passeando nesta praia e você consegue visualizar, claro, que ela está com os trajes, né? Poucas roupas e parte do corpo em amostra. Isso daí você consegue visualizar. Como é a pele de Iracema? Você percebe que a pele de Iracema é uma pele mais escura, uma pele morena, certo? O cabelo longo. Então, você consegue visualizar tudo isso ao observar este quadro. E essa atividade que nós acabamos de fazer aqui, de dizer o que tem no quadro, como é a personagem, ou seja, a Iracema que está aqui, é uma atividade de descrição, ou seja, você está descrevendo o que você vê. Se alguém perguntasse para você daqui a pouco, logo depois, ah, o que você viu na aula? Ah, na aula eu vi um quadro. Você consegue fazer uma descrição, muitas vezes minuciosa, certo? Daquilo que você consegue visualizar com este quadro, com essa representação aqui da Índia Iracema, ok? Então, compreendendo melhor o que é um texto descritivo. Acabamos de fazer um, mas colocando aí o nosso texto para que você possa fixar essa ideia. O texto descritivo é aquele que descreve detalhadamente as características de algo, seja um objeto, uma pessoa, animal, lugar ou situação. Isso pode ser feito pela fala ou pela escrita. Nós acabamos de fazer um texto descritivo oral, certo? Falamos o que visualizamos lá no quadro Iracema. Mas também poderíamos escrever, utilizando as palavras, para fazer esta imagem. Pode incluir as características mais gerais e as mais específicas, certo? Então, quando nós falamos em gerais, no momento em que nós falamos da paisagem como um todo, a gente fez uma descrição bem ampla. E depois a gente voltou para olhar para um elemento que foi exatamente a Índia Iracema. Então, a gente foi específico, ou seja, para um ponto específico do quadro, ok? E qual é o objetivo deste tipo de texto, da descrição? Olha só, o objetivo de quem produz este texto é transmitir as observações e sensações do que é descrito. Em outras palavras, o autor capta as impressões e as descreve, certo? Então, sempre nós vamos ter alguém que descreve outro objeto, descreve um quadro, descreve uma paisagem. Percebam que, por sermos seres humanos e sermos seres diferentes, pensarmos diferente, percebam que a descrição de uma pessoa para outra com certeza irá variar, certo? Irá ser diferente uma da outra. Muitas vezes um elemento chama mais atenção do que outro para uma pessoa, certo? Então, as descrições podem ser diferentes porque as pessoas são diferentes, certo? Então, por isso que a gente diz, o autor capta as impressões e as descreve. Ele vai descrever de acordo com as impressões dele, certo? Quem lê ou escuta esse tipo de texto forma uma imagem na mente, como nós já comentamos, de como se fosse, como se visse uma fotografia. Então, essa imagem é formada por meio das palavras que vamos apresentando. E aí, claro, a gente vai ter que pegar palavras diversas, quais recursos na língua nós temos para isso. As palavras, e nós já estudamos essas palavras, substantivos, adjetivos, advérbios, certo? Podem ser trazidos para um texto descritivo e vão ajudar a gente a construir uma imagem, certo? Por meio de palavras. Na sequência do texto, observem, conforme a intenção do texto, certo? As descrições são classificadas em subjetivas e objetivas. Como assim, professor? Subjetivas e objetivas. Percebam que aqui, subjetivas, essa palavra vai nos remeter ao sujeito, certo? Então, nós vamos ter as impressões do sujeito colocadas presente na hora da descrição. E objetivas não, é já algo direto, bem objetivo, dizendo o que tem sem colocar as suas opiniões, as suas impressões, ok? Para compreender melhor, na sequência, olha só, o nosso texto vai dizer o quê? As descrições subjetivas. Colocando aí, olha só, evidenciam as impressões do emissor, ou seja, da pessoa que está fazendo esse texto, que está escrevendo o texto, ok? E olha só, mais uma vez a gente resgata a imagem do quadro de Iracema. Fizemos uma breve descrição no início, utilizando palavras, as nossas palavras, né? De forma oral. Agora, vamos visualizar como José de Alencar descreveu Iracema. Como ele evidenciou, ou seja, como ele reproduziu a imagem dela por meio de palavras. Olha aí, no nosso texto. Olha só o que o José de Alencar disse. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da grauna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem, corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, a grande nação tabajara. O pé, gracio e nu, mal roçando, alisava apenas o verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Certo? Então percebam, pessoal. Essa descrição é uma descrição de José de Alencar, um autor brasileiro, que escreveu e criou a personagem Iracema. E observem que Iracema, certo? É uma personagem da ficção, ou seja, ela não existe na vida real, certo? Então percebam que para a gente a Iracema foi apresentada pelas palavras de José de Alencar, o autor do texto. E percebam que ele faz uma descrição subjetiva de Iracema. Vamos observar essas marcas de subjetividade no texto? Voltando lá ao nosso texto. Observem aqui no texto, a Iracema, certo? Ela foi descrita por José de Alencar. E olha só, ele diz que ela era a virgem dos lábios de mel, ou seja, ela tinha lábios de mel. A gente tem aqui exatamente palavras que trazem para a gente a ideia de que os seus lábios eram macios, que tinham os cabelos, olha só, os cabelos mais negros, olha só, mais, certo? Esse é de verbo de intensidade, intensificando a cor dos cabelos de Iracema. Ela tinha os cabelos negros, não somente só negros, mas os mais negros, que é a asa da graúna, um pássaro, certo? Olha só, até a comparação que é estabelecida do cabelo de Iracema, certo? A asa da graúna, um pássaro negro. Então percebam que é aí colocado como mais escuro. E mais, olha só, mais, olha o adverbo de intensidade, mais longos que seu talhe de palmeira. Olha só, o favo do jati não era doce como seu sorriso. Então observem, o sorriso de Iracema era um sorriso doce. Olha a metáfora que o nosso autor utiliza para caracterizar o sorriso da Iracema. Sorriso doce. E percebam que esta palavra doce, este adjetivo, atribui uma conotação positiva para o sorriso de Iracema e para a própria Iracema, a própria personagem. E olha só o que ele mais diz. Nem a baunilha, certo? Recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha só, Iracema não tinha mau hálito, gente, certo? Iracema já acordava com um hálito muito bom, muito cheiroso, certo? Não precisava nem escovar o dente aqui. E observe que o hálito é perfumado. Olha o adjetivo aqui, mais uma vez. Perfumado, outra conotação, outra ideia positiva relacionada aí à personagem. Além disso, observem aqui, a mais rápida que a ema selvagem. Olha só a comparação. Iracema era uma índia muito rápida, certo? Mais rápida que a ema selvagem. Olha a comparação. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. Observem como era o pé da Iracema, gente. O pé gracil. Olha o adjetivo aqui. O pé gracil e nu. Ela andava com os pés descalços na mata. Mas percebam que, olha só, um pé gracil e nu, certo? Um pé delicado. Então, observem que a Iracema está sendo descrita a todo momento aí com uma conotação positiva, como alguém, uma pessoa delicada, uma índia muito bonita, certo? Bem arrumada. E observem que Iracema é uma personagem idealizada. Lá no período exatamente da independência. Percebam que quando o Iracema foi produzido, a obra Iracema, de José de Alencar, era um período em que o Brasil tinha acabado de se tornar independente. Então, o que os escritores da época buscaram fazer? O Brasil era uma nova nação, tinha acabado de se tornar independente. Então, se buscou valorizar o herói nacional, ou seja, o primeiro brasileiro. Quem? O índio. E por que valorizar o índio naquele período? Porque é uma forma de colocar, certo? Evidenciar identidade, a identidade brasileira. E claro, o índio faz parte dessa identidade. Então, se procurou apresentar o índio naquele período como o genuíno brasileiro, ok? Até mesmo porque são os povos que aqui viviam muito tempo antes do branco europeu, certo? E observem também que Iracema é idealizada, certo? Então, Iracema é idealizada é uma forma de tornar esse índio aceitável a toda a população, né? A gente sabe que tem questões raciais, questões preconceituosas, mas por meio da descrição usada nesse período, nessa época, certo? Tornou-se, ou seja, se evidenciou trazendo uma conotação positiva e aceitação deste índio nesse período na sociedade, certo? Então, perceba que a descrição subjetiva, ela a todo momento é em volta de impressões, certo? De pensamentos, de impressões do próprio sujeito, de quem escreve, certo? As emoções deles acabam estando presentes ali, assim como a opinião. E a descrição objetiva? Vamos observar agora? O que é a descrição objetiva? Ela procura descrever de forma exata, certo? Gente, exata e realista. As características concretas e físicas de algo, sem, olha só, sem atribuir juízo de valor, ou impressões subjetivas do emissor. Então, uma descrição direta, se a gente fosse pegar a mesma personagem, Irassema, e retirar toda a subjetividade, descrevendo, por exemplo, só o cabelo de Irassema, observem como ficaria essa descrição. Irassema tinha os cabelos negros e longos, certo? Olha só, cabelos, como eram esses cabelos? Negros e longos, certo? Então, observem a diferença dessa descrição para a anterior. Na anterior, a gente tinha comparações, certo? Do cabelo de Irassema, que era um cabelo muito negro, certo? Que era um cabelo muito longo, tão longo como um talho de palmeira. Então, observem que retirando todas aquelas palavras, aqueles enunciados na descrição anterior, percebem que nós ficamos só com o que é bem objetivo, indicando como era realmente o cabelo de Irassema. Era um cabelo longo e negro, certo? A gente não tem os adverbios. Os adverbios, quando eles são colocados, por exemplo, de intensidade, eles acabam evidenciando aí uma impressão do próprio autor, da pessoa que escreve. Irassema tinha um cabelo mais longo. Observem que o mais, esse adverbio de intensidade, que, claro, intensifica a ideia do adjetivo, é uma marca de subjetividade, certo? Retirando a nossa descrição, ela fica mais objetiva, ok? Vamos adiante. Já estudamos aí a sequência descritiva, texto descritivo. Vamos para o texto expositivo. Olha só. O texto expositivo é uma produção que tem como função principal, pessoal, sintetizar ou analisar alguma ideia, conceito, teoria ou fenômeno. Desse modo, esse tipo textual auxilia principalmente na identificação, instrução e informação de determinado assunto, sendo muito utilizado, por isso, em ambientes educativos, a escola, certo? Educação escolar, acadêmica nas universidades e profissional também, certo? Aí no universo do trabalho. Então, perceba que é um texto que está muito mais preocupado em expor informações, certo? Então, ele vai procurar expor informações sobre determinado assunto, sobre determinada atividade. A função dele é essa, expor o máximo de informações possíveis, ok? E, claro, vai ter diversas finalidades a depender do gênero e da função dele. Vamos pegar um exemplo? Observem aqui no nosso exemplo de texto. Oito curiosidades sobre a história do Brasil, certo? E observem que o nosso texto diz todos nós adoramos saber curiosidades sobre qualquer tipo de assunto, não é mesmo? Observem, mais uma vez aqui, a interrogação como recurso de diálogo direto com o leitor, certo? Não é mesmo? Então, percebam que esse enunciado aí é uma pergunta ao leitor, certo? Questionando o leitor e o leitor acaba interagindo aí, ficando ligado ao texto. E na sequência ele diz o ser humano é um ser curioso por natureza, ok? Então, só por esse trecho que nós já lemos, percebam que vai se apresentar oito curiosidades. Sobre o quê? Sobre a história do Brasil. Então, é um texto que pode estar envolvido aí na questão do ambiente escolar, do ambiente acadêmico, certo? E a gente vai perceber que ele tem um pouquinho de questão de entretenimento. Olha só. Pensando nisso, você já imaginou como era o nosso país na época do descobrimento Até chegar aos dias de hoje, mais uma vez, outro recurso aqui, olha só, o do questionamento para fazer aí uma interação com o leitor, certo? Claro que estudamos isso, mas muita coisa não é aquilo que aprendemos na escola. Então, observe que o nosso texto, ele tem aqui uma função de acrescentar algo a mais, né? Para o leitor, além do que ele já aprendeu na escola. Se você, como a gente, gosta de obter muito conhecimento, leia as oito curiosidades da história do Brasil que separamos para os curiosos. Vamos lá? Opa! Olha só. No descobrimento. Primeiro tópico. No descobrimento. Quem realmente descobriu o Brasil? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil não foi descoberto antes dos portugueses. O Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Corrigindo, tá, gente? Ao contrário do que aprendemos, o Brasil foi descoberto antes dos portugueses. Três meses antes do descobrimento oficial do nosso país, o navegante espanhol Vicente Pizón relatou que, em janeiro de 1500, ter chegado a um local completamente desconhecido pelos reinos da Espanha e de Portugal, ou seja, nosso Brasil. Então, é o primeiro fato que ele apresenta aqui como curiosidade, que antes de Pedro Álvares Cabral, outro navegador já tinha passado por nossas terras, certo? Mas, na historiografia oficial, se colocou como o que descobriu, o que encontrou, o que aqui chegou primeiro, foi Pedro Álvares Cabral. Então, observe que são informações que ele está expondo, apresentando, algo a mais do que a gente aprende na escola, certo? Na sequência. Viagem de Pedro Álvares Cabral. A viagem que Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil demorou mais de um mês. Ele saiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegou no dia 22 de abril, próximo à região de Porto Seguro, totalizando 45 dias de navegação, certo? Outra informação que o nosso texto apresentou. Na sequência, diversidade de idiomas. Antes do descobrimento, eram falados mais de mil idiomas no Brasil. Hoje, apenas 180 deles sobrevivem e 11 são os mais praticados, certo? Então, aí, outra curiosidade com relação à nossa língua, certo? Ou seja, a nossa língua não, as línguas faladas aqui no Brasil. Olha só a quantidade de língua que nós tínhamos antes, gente. Mais de mil, certo? Mais de mil idiomas. Então, eram muitas, muitas línguas eram faladas. Muitas delas, seja a maioria, certo? A maioria, no caso, não possuía escrita ainda. Isso foi um fator que acabou fazendo com que essas línguas se perdessem ao longo da história, claro, além da imposição da língua portuguesa, que foi colocada como língua oficial aqui no Brasil, certo? E acabou aí fazendo com que sumisse, certo? Diversas línguas indígenas. Hoje em dia, a gente já tem um trabalho feito nas universidades para preservar, ou seja, para registrar e, assim, preservar essas línguas aqui no nosso país. E, claro, essas línguas também fazem parte da nossa cultura, da nossa nação. E é importante a gente conhecer para entender como, ou seja, quem somos e como é o nosso povo, certo? Mais adiante, olha só. A chegada do telefone. O primeiro telefone foi instalado aqui no Brasil em 1878, no Palácio Imperial de São Cristóvão, residência da família imperial. Dessa forma, o Rio de Janeiro foi a segunda cidade do mundo a ter uma linha telefônica depois de Chicago. Interessante, não? Então, observem, são informações que o texto está trazendo para a gente, ok? Informações que a gente pode encontrar, certo? Nesse texto e que acrescentam mais, ou seja, mais conhecimento àquilo que nós já sabemos. Vamos adiante? Na Independência do Brasil. O Grito do Ipiranga. Todos conhecem o famoso quadro, o Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, certo? E aí você pode observar a imagem ao lado. É este quadro aí de Pedro Américo que nós podemos observar. Observem que aí o local, as pessoas que estão fazendo parte desse quadro, percebam como é que elas estão. Elas estão montadas a cavalo, bem vestidas, temos soldados empunhando espadas, certo? Agora, com relação a esse quadro, olha o que o nosso texto vai dizer. Na ocasião, nele retratada, os cavalos dos cavaleiros eram, na verdade, jumentos. Então, nós não tínhamos cavalos no momento da cena do Grito da Independência, eram jumentos. Percebam que são animais com porte menor. Mas se preferiu retratar com os cavalos, gente, claro que para dar um glamour, tornar a situação um momento mais glamouroso, para ficar muito mais bonito no retrato, certo? Contudo, para deixar o ato mais histórico e imponente, o pintor substituiu os animais, certo? Próxima curiosidade, ainda relacionada à Independência. Estudos históricos, fato curioso, estudos históricos revelaram que Dom Pedro I não declarou a Independência, as margens do riacho do Ipiranga, por ser um local, um lugar bonito para um marco histórico. E sim, por estar com diarreia, dor de barriga, certo, gente? E por lá, ser um ótimo lugar para que ele pudesse fazer suas necessidades rapidamente. Isso é um fato até engraçado e curioso, certo? Daquilo, diferente do que a gente aprende, percebam que esse fato aí não entra na história oficial, da historiografia oficial que vai para os livros. Porque, gente, imagina a situação, né? Está escrito lá no livro e você se deparar com essa informação. Fica muito mais bonito omitir esse fato. Então, percebam que a omissão é intencional. Na sequência, na República do Brasil, carta de Dom Pedro II aos brasileiros. Antes de voltar à Europa, Dom Pedro II escreveu uma carta aos brasileiros, na qual ele dizia, Então, as palavras do último imperador do Brasil, antes dele ir para o exílio na Europa. Certo, gente? Na sequência, o presidente que governou por menos tempo. Olha aí. Quem governou por menos tempo aqui no nosso país? Entre muitos presidentes que tivemos, Carlos Luz foi o que teve o menor mandato até hoje. Ele governou o Brasil por apenas, olha só, três dias. E depois foi substituído. Certo? Então, observem que o nosso texto, essas oito curiosidades, oito fatos curiosos, traz informações para a gente, certo? Informações que são extras, que não estão muitas vezes registradas em livros didáticos, na historiografia oficial, certo? Com um cunho de curiosidade mesmo, trazer essa curiosidade para entreter o leitor, a pessoa que tiver contato. E percebam que o texto expõe essas informações para o leitor, certo? Então, acabamos de observar exemplo de um texto expositivo, certo? Então, percebam que, nesse texto que a gente acabou de ler, ele estabeleceu algumas estratégias de diálogo com o leitor. Por exemplo, o questionamento direto ao leitor, certo? Uma pergunta direta, não é mesmo, você conhece. E o convite também, então venha comigo conhecer os fatos curiosos. Isso é um mecanismo, ou seja, um recurso de dialogar com o leitor e também de prender a atenção dele. E observem que ele traz uma linguagem muito mais simples, uma linguagem objetiva, de fácil compreensão. A gente não tem palavras muito técnicas, a gente não tem um vocabulário rebuscado, acadêmico, certo? Então, percebam que ele faz isso justamente pensando no leitor e nas pessoas que estariam interessadas por esse tipo de texto, né? De curiosidade. Então, observem que a escrita dele foi realizada pensando no público preferencial. Quem seria esse público preferencial? O leitor. Pessoas curiosas, que gostam de saber de história do Brasil. E percebam que ele procurou uma linguagem mais simples e objetiva que proporcionasse, ou seja, que pudesse fazer com que esse texto alcançasse o máximo de pessoas, desde crianças até adultos, certo? Então, percebam que simplificando a linguagem, ele acaba conseguindo isso também. E o mais importante, ele trouxe diversas informações que foram expostas ao leitor em uma sequência. E a gente pode observar que ele utilizou também uma outra estratégia de organização. Ele faz uma breve introdução e ao apresentar os fatos, certo? Ao expor as informações, ele faz uma linha temporal. Então, ele parte do descobrimento, passando pela independência, pela república, certo? Então, percebam que ele faz todo um percurso seguindo uma ordem cronológica dos fatos, dos acontecimentos da nossa história. Desde o começo lá na colonização, certo? Até aos dias mais atuais aqui, que já é o período da república, esse período em que nós vivemos, certo? Em que nós podemos escolher, por meio do voto direto, nossos representantes. Certo? Então, observe que esse texto tem essa finalidade. Expor informações, ok? E na aula de hoje, o que nós já estudamos? O que nós aprendemos? Aprendemos as sequências, certo? Descritivas e também expositivas. Vimos que as sequências descritivas procuram criar uma imagem por meio de palavras, certo? Uma imagem de um objeto, a imagem de uma paisagem para a pessoa com quem nós estamos nos comunicando. E essa descrição, vocês viram que ela pode ser feita de maneira subjetiva e também de maneira objetiva. De maneira subjetiva, você tem no texto as impressões da pessoa que está fazendo a descrição. Por exemplo, eu poderia... Ah, esta blusa, este azul desta blusa é o azul mais belo que já vi na vida. Observem que eu estou aqui descrevendo, de certa forma, a blusa, indicando que a cor dela é azul, certo? Mas observem que eu coloquei as minhas impressões com relação a esta cor. É o azul mais belo. Olha só o adverbio de intensidade. Mais belo e ainda acrescento. Que já vi na minha vida. Então observem que os enunciados mais belo e que já vi na minha vida são impressões minha. É a opinião minha, é o que eu percebo com relação a cor da camisa. Uma descrição mais objetiva, eu poderia dizer, a cor, ou seja, a blusa do professor é azul. Pronto, pontuei a cor. Aí eu estou sendo mais objetivo, só informando a cor. Então percebo que aí, nessa descrição objetiva, a gente tira todo o caráter, toda a impressão que alguém poderia colocar em relação a essa descrição. E já o texto positivo, como já vimos, expor informações para o leitor e utilizando, claro, estratégias diversas para levar essa informação e expor informação ao leitor, à pessoa que terá contato com o texto. Ok, gente? Agradeço a atenção de todos e finalizamos a nossa aula aqui. Agradeço a atenção de todos e finalizamos a nossa aula aqui.